Por isso eu nascei esse rock Vai Divirados Me dá toda a energia do tempo de vocês E vem comigo Vamos, Diego Sá de um chão E rola toda uma virada Meu marido está de casa Montando o caralhão Achando que é o caralhão Mas me liga na calada Esse pau é meu mandato Enquanto tudo ao me levar Vou pegar vários machos Não me chamo de diamante Eu uso ele pra dosar Na cama, na cama, na cama Pra garantir os meus agrados Sou ali, aqui no baile Vou mandando prosseguir Tornaindo meu marido E ele que faz isso X-Uno Aceita, eu sou só Trave e amar a mulher Do que eu sou mais que eu gosto X-Uno Aceita, eu sou só Não adianta misturar a sua famosa Homem X-Uno Aceita, eu sou só E eu não vou te amar Vou apertar as suas costas X-Uno Aceita, eu sou só Eu tenho mais de oferecer Eles gostarão E eu não vou te amar X-Uno Aceita, eu sou só Ai gente, peraí Agora eu quero que vocês gritem muito comigo E chamem ela por mim Quero ouvir Agora Ei Repita Eu sou a mulher berrida e vou pra lá do canto Contraindo meu marido e a rival Eu sou a mulher berrida e vou pra lá do canto Contraindo meu marido e a rival Vai, 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 vai X-Uno Aceita, eu sou só No chito Assim, chega de novo No chito Ah, o chito Eu sou a sua casa Oh, o chito Aceita, eu sou só Não adianta misturar a sua famosa Amigosa Oh, o chito Aceita, eu sou só E eu não vou te amar Vou apertar as suas costas Oh, o chito Aceita, eu sou só Eu tenho mais pra crescer E eles vão ficar Queroca Vão, o chito Aceita, eu sou só Vão, o chito Você vai no chito Eu não vou me comer E aí, mas a você vai me atrai A sua sacanagem é cheia de respeitar Palmas pro mundo Se você não me aceita, eu sou gostosa Passa, passa, passa Passa, passa Palmas pro mundo apresenta